Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Souza e hoje trago para o Matemática Ninja mais uma conta de divisão onde o divisor possui apenas um algarismo, beleza? Na aula anterior, você pode estar acessando aí pelo card, a gente fez uma divisão cujo resto, essa divisão, foi igual a zero. E aí a gente classificou esse tipo de divisão como divisão exata. Neste exemplo, nós vamos efetuar essa divisão e nós vamos perceber que o resto vai ser um valor que vai ficar acima de zero, porém, abaixo do valor do divisor, que é 7. Esse tipo de divisão a gente chama de divisão inexata. Mas vamos lá para a conta. Como o nosso divisor tem apenas um algarismo, então a gente vem aqui para o dividendo e pega apenas um algarismo. E a gente percebe que ele é suficiente. Por quê? Porque ele é maior do que o 7. Esse algarismo que a gente pega aqui tem que ser no mínimo igual a 7 ou maior do que ele, como nós falamos na aula anterior. Mas vamos lá. 8, dentro de 8, a gente tem 7 quantas vezes? Isso facilmente a gente identifica, né? É apenas uma vez. Porque uma vez 7 é igual a 7. Se partirmos para 2 vezes, 2 vezes 7 é igual a 14. E aí esse valor ultrapassa o 8. Então ele não convém para a gente. Então a gente vai fazer aqui o nosso primeiro... Vamos colocar aqui no nosso quociente o primeiro algarismo, que é 1. Então uma vez 7 é 7. E aí fazendo a subtração, 8 menos 7 é igual a 1. Então baixamos o próximo algarismo. Fazendo isso, a gente monta aqui um novo número, que é o número 12. E a gente percebe que o 2 que a gente colocou aqui, dentro de 12, tem o 7 apenas uma vez, porque duas vezes dá 14, que já passa do valor aqui. Isso não pode acontecer. Então no quociente a gente vai colocar outro algarismo 1, tá? 1 vezes 7 é 7. E aí 12 menos 7 é igual a 5. E aí vamos lá, abaixar o próximo número. O próximo número é o 1. O próximo algarismo é o 1. E aí, qual será o valor que convém aqui para a gente? Eu vou começar aqui com o 8, tá? 8 vezes 7. Bom, 8 vezes 7 é 56. Então o 8 não pode ser. Tem que ser qual? Tem que ser o 7. Vamos observar aqui, 7 vezes 7 é igual a quanto? É igual a 49. Então beleza, dentro de 51 tem o 7, 7 vezes e vai sobrar uma parte. Que parte vai ser essa? A gente vai descobrir agora. 7 vezes 7 é 49. E aí 51 menos 49 é igual a 2. Então nós vamos baixar o próximo número, que é o 6. E aí a gente forma o número 26. Bom, para acharmos aqui a quantidade de vezes que o número 7 está dentro do 26, eu vou testar aqui. Vamos ver o 4. 4 vezes 7. Bom, 4 vezes 7 é igual a 28. Bom, 28 passa de 26. Então o 4 é muito. Então colocando o 3, a gente percebe que 3 vezes 7 é igual a quanto? A 21. Então é o número ideal aqui para a gente. Então no nosso quociente a gente vai colocar o algarismo 3. E aí 3 vezes 7 é quanto? 3 vezes 7 é 21, como a gente já havia encontrado aqui. E aí 26 menos 21 é igual a 5. E aí como a gente não tem mais nenhum algarismo para baixar de lá de cima, então o 5 aqui é o nosso resto. E aí a gente tem o resultado da nossa divisão aqui. 8.216 dividido por 7 é igual a 1.173 e o resto que sobra é o resto 5. Como o resto foi um valor acima de zero, e como nós já havíamos falado ele tem que ser... Divisão inexata é aquela cujo resto é um valor intermediário entre o zero e o valor do nosso divisor, que no caso aqui foi o 7. 2.216 dividido por 7 é igual a 1.174 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 dividido por 7 é igual a 1